bom salve salve bem vindos ao canal da brasil training fitness fair com mais um vídeo com mais um convidado incrível que nós só temos convidados incríveis no nosso canal e uma incrível convidada andrea martinato o meu é cruz estamos aqui na midway uma empresa maravilhosa no escritório sensacional vamos combinar é que é bem legal muito legal tem de tudo aqui se você possa imaginar que nós queremos saber um pouquinho da empresa da missão de vocês e acho legal você começar a falar um pouquinho de você qual é a sua função aqui na midway diretora de marketing da midway labs nós somos uma empresa americana como vocês sabem e a midway atua em vários países então aqui no brasil a gente tem um time bem bacana que atua fortemente na américa latina inteira e a gente também tem um time muito forte atuando nos estados unidos que era onde a nossa marca tem o repórter sai todo de lá mas a gente tem uma idéia geral generalizada sobre o que fazer com marketing aí ele sai por aqui melhor e como começou a marcar a marca tem 25 anos e alguma coisa assim 25 anos e como surgiu tudo bom a idéia do willton cole que é o presidente da marca no início foi trabalhar fortemente com o bodybuilder porque ele trabalhava também já conhecia esse mercado de suplementação estava iniciando aqui no brasil isso tudo e ele pensou bom vou trabalhar com um mercado de suplementação específica para atletas mas ao longo do tempo ele visualizou a possibilidade de trabalhar também em outros canais então o willton foi a primeira empresa a ir para o canal farma e canal alimentar também exato legal então tendo alguém que entendesse ele treinava ele era atleta ele é atleta não ele não é atleta mas ele treinava e ele começou a ter um pouco mais de contato com esse público de esportes e tal e ele achou muito bacana é isso há muitos anos atrás o brasil tinha pouquíssimas empresas trabalhando no mercado de suplementação né e dizeram pra cá quando o brasil quando a marca começou aqui no brasil exato ficou no brasil por muitos anos e cerca de uns 3 4 anos atrás ela foi estados unidos exato e agora ela atua nos estados unidos sendo a matriz dela lá e porque a idéia era a expansão a idéia era atuar fortemente no mercado norte americano e aí de lá e pro mundo que é o que a gente está fazendo hoje tá aí me tira uma dúvida qual é como funciona a produção de vocês vocês testam produto por muito tempo óbvio deve ter pesquisas é tudo feito aqui então não é tudo feito lá agora é isso é bem bacana porque a gente consegue ter vários públicos consumidores a gente tem vários textos diferentes né se você pensar nisso então as nossas ueis pré-treinos mas elas são testadas em vários países e isso é muito bacana a gente consegue ter um texto em aonde é local então eu tenho um produto a tá tem um produto que são distribuídos só nos estados unidos até pelo anvisa a visa local deles é diferente da nossa é produto que são distribuídos somente no brasil mas todos vêm lá entendeu como vocês lidam com isso como vocês tentam se aproximar eu acho que eu acho que mais de são tipo 20% da população brasileira que usa suplementação é uma margem alta pesquisas indicam que são cerca de 20% é mas se você pensar que a gente atua com públicos de diferentes categorias acredito que a gente atinge um público maior porque o mercado de suplementação não é especificamente o mercado de alta performance certo então por exemplo a gente tem produtos que podem ir para o canal interal a gente tem produtos de pessoas que fazem as cirurgias bariátricas pós cirúrgicas legal é a gente tem produtos glutamina creatina esse tipo de produto você pode utilizar em várias faixas etárias sim e como amido atua fortemente no canal farma principalmente a gente está quase que a gente tem oitenta por cento do canal farma é atendido para lá a gente consegue atingir esse público e também o público do canal alimentar então por exemplo hoje se você procurar os nossos produtos no pão de açúcar é por você vai entrar já ver exato então tem umas linhas específicas para esse canal desenvolvidas para isso e nesse ponto a gente consegue atingir um público maior entendeu eu acho que vocês conseguiram o maior desafio né é chegar em parte deles de supermercado de de acesso que antigamente se vendia só em farmácias depois tiveram loja de experimentação e agora chegaram no supermercado agora é muito legal é um orgulho sim é um orgulho eu aqui como fã posso te dizer que eu faço a gente lá suspeita os nossos produtos que legal é muito legal é muito legal vai tirar foto mãe aqui ó não toda marca gostaria de ter claro chegar lá e ter um paredão inteiro de midway é muito bacana tira uma dúvida e como que vocês qual que é o grande diferencial de vocês assim você que vai entregar o ouro pra gente mas mas assim que você acha que é a base de vocês a essência midway eu acho que a gente tem essa mobilidade de entender o nosso consumidor final sabe a gente tenta entender o que que ele tá precisando e aí a gente elabora elabora linhas inteiras para esse público esse é um dos motivos pelos quais a midway talvez diferente de outras marcas consegue ter um volume grande de linhas para atender mercados e públicos diferentes então você tem por exemplo a linha dietway que você atende um público que não necessariamente faz atividade física mas quer tá com o corpo bacana quer emagrecer seus quilinhos dois três quilos alguma coisa assim quem não quer gente não é a gente tem a linha glamour nutrition que a linha que atende especificamente o público feminino então lá você tem produtos por exemplo hair skin and nails aquela velha e boa conceitual sobre nutracêuticos né então a gente tem ali produtos pra beleza de dentro pra fora a gente tem também a gente atende o público de esporte especificamente em vários âmbitos então por exemplo eu tenho a linha USA quando você é um novo entrante dessa categoria quando você é mais novo acaba de entrar numa academia por exemplo você ainda não tem muita informação sobre suplementação né então a gente tem uma linha para esse novo entrante ele vai encontrar essa linha também dentro do canal farma e no canal alimentar sabe e quando ele começa a ter o corpo dele exigir mais concentração exigir um nível de suplementação maior ele já migra para a military trail então eu acho que a gente consegue ali atender um público amplo entendeu acho que essa é a maior característica da minha marca e o maior desafio acho que das marcas é fazer com que o seu cliente se sinta único né sim visto né eu acho que esses que esses segmentos assim que vocês desenvolveram gera essa sensação né isso essa é a nossa ideia e com o segredo tá aí achei o segredo e o maior desafio acho que das marcas é fazer com que o seu cliente se sinta único né sim visto né eu acho que esses que esses segmentos assim que vocês desenvolveram gera essa sensação né isso essa é a nossa ideia não e o marketing específico para cada uma delas né então a gente pensa muito na estratégia que a gente vai utilizar em cada uma dessas linhas e você pensa tudo isso ou vem já dos estados unidos como é isso assim o marketing a gente conversa muito o nosso borde é bem extenso a gente conversa muito com o presidente da empresa com a catherine com que a filha dele que é vp internacional o julio ou seja todos eles 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 conversam sobre qual vai ser a nossa estratégia e aí a gente em bloco atua inclusive nos países porque pensa isso não é só uma estratégia específica para o brasil isso é uma estratégia mundial e cada um tem seu seguimento exato então você entra num país que você ainda não conhece tem que estudar muito como é que ele funciona qualquer característica como que ele vai aceitar aquele produto que linha nossa mais interessante entendeu entendi a gente tem uma linha agora super bacana que a gente está atuando com a voz lá nos estados unidos é a primeira marca do suplemento nutricional que está atuando no mercado desse tamanho como a voz todo mundo conhece a voz né todo mundo já entrou lá para comprar alguma coisa bad bath and beyond é bem legal e qual que é o a sensação do ano esse você pegou o produto certo o kamikaze o kamikaze ele é um pré treino bem diferenciado o nome é genial né ele é bem bacana ele é bem bacana agora inclusive esse produto é o típico exemplo que eu te falei ele foi criado nos estados unidos com o um teste para o brasil feito para o brasil tá pra você ter uma ideia e ele assim ele é um dos best sellers nossos dentro da linha military trail acho que todo mundo já ouviu falar desse produto todo mundo gosta e aceitou ele muito bem que legal e qual que é o tipo o queridinho assim qual que é o queridinho da amendo existe a gente tem alguns produtos legais ah tem linhas né sim verdade dentro de cada linha tem um queridinho né você acha que é um produto por exemplo que foi o grande percussor de tudo você acha eu acho que é onde começou tudo muito provavelmente tenha sido no dietway porque o dietway é um produto de grande escala né é quase inviável pensar que um produto poderia ter a aceitação que ele teve no nível de escala que ele tem entendeu eu acho que foi por ali mundial não o dietway ele começou aqui no Brasil inclusive agora ele está sendo feito lá nos Estados Unidos também porque ele foi tão bem aceito e por tantos anos aqui o ciclo de vida dele é longo então a gente também tá fazendo pro público local com o testing local americano e o Brasil você tem quantas lojas quantos entre vendedores mais ou menos ai difícil de te dizer porque pensa é toda é um time inteiro com gestão do canal farm um time inteiro pro alimentar um time inteiro no canal de conveniência que a Amido e também se orgulha de ser talvez uma das únicas marcas que atua tão fortemente no canal de conveniência por exemplo no Ipiranga no Ipiranga Poços Ipiranga nós somos a única marca de suplemento nutricional e é incrível porque são 8 mil pontos de venda né? imagino! então e você vê mundialmente agora a gente teve com o presidente da Nax que é a feira que resume todos os postos de gasolina nos Estados Unidos vai ser em Vegas esse ano e ele tava dizendo que 60% da venda de um posto de gasolina ocorre dentro de uma loja então você imagina o uau! é! é incrível se você começar a pensar nisso você fala ok estamos indo no caminho certo é bem bacana e você tá nesse cargo a quanto tempo? como diretora de marketing eu tô dá medinho vai é eu tô no mercado de suplementação há 14 anos 14? exato e assim me apaixonei por isso acho que é um mercado incrível realmente incrível com um nível de expansão gigante gigantesco porque você vê hoje as empresas são globalizadas né? o nosso quintal é o mundo literalmente é o mundo é verdade e é muito doido quero vender suplemento e me diz brasil fitness fair como foi ano passado incrível foi muito legal foi suspeito de falar você é suspeito né? eu te vi muito lá telefone não demais mas eu vi que você não parou um minuto não parei você imagina as empresas eu acho que todos nós do setor gostamos demais da feira foi incrível foi assim uma estreia tipo chegar chegando né? foi demais lotado é e eu tenho que te confessar que um dos embaixadores da marca que é o Felipe Franco que é um dos nossos principais embaixadores da marca é também ah embaixador mas ele tá agora ele vai competir sábado né? nossa eu tô bom o vídeo vai ser pós pós competição ai meu deus eu tô tão nervosa não tem noção como é que eu tô eu tô sendo tanto por ele vocês não fazem ideia vocês não fazem ideia o Felipe é um cara querido é hoje seria a quarta no vídeo né? mas ele competiu sábado passado um exemplo né? eu tô aqui com o coração apertado torcendo como eu te falei eu eu torço por ele eu choro junto eu grito junto ele passa vergonha comigo com certeza ele passa vergonha ele passa vergonha a Paula mãe do Felipe é a gente meio que tipo chora junto sabe? porque é muita emoção ver o Felipe no palco e quais são os fãs para este ano Brasil Training? 19, 20, 21? a gente vem com tudo óbvio maior que o ano passado? maior do que o ano passado maior do que o ano passado o ano passado já foi incrível a gente contou com o nosso time de embaixadores lá que também é um time muito forte realmente a gente conta com pessoas como Bela Falcone, Marcos Mion, Alice Matos Marcos Mion, Alice Matos isso sem contar o Felipe né que é uma estrela e também todos os nossos atletas que graças a Deus também assim são extremamente queridos eles são o que eu acho bacana do time da Midway é que os nossos atletas eles existem obviamente a competência própria deles mas também existe essa empatia com o público isso é muito importante para a gente com certeza e são quantos atletas? quantos atletas? a gente tem 22 atletas hoje no time é bastante e cada um com uma característica específica é que eu quero perguntar agora deve ter os nichos né tem tem algum super lançamento para a feira ou você não vai contar para a gente? eu não posso contar óbvio viemos lá de hoje mas é óbvio que vai ter e assim o lançamento tá o que eu posso dizer é que ele existe mesmo tá não é uma não sei se vamos ter talvez vamos ter vamos ter sim sim é o produto é incrível na realidade mas eu quero esperar ele chegar no Brasil sabe? é de tipo mastigar ou de bebê? dá uma dica de mastigar ou de bebê? é é de bebê isso não é de mastigar tá não é de mastigar pronto isso adiantou muito mas já ajudou isso que patinha você viu mas o que eu tô querendo fazer esse ano vou ver se eu consigo pro olímpia e essa é uma ideia muito forte pra mim é trazer alguns dos nossos embaixadores americanos porque a gente trabalha com vários atletas que são USA sabe? eles são combatentes de guerra nos Estados Unidos e isso é incrível é demais ela vai entrar com um tanque dentro da feira um logomido olha isso não isso não isso não varia porque de uma certa forma a gente gosta muito que as pessoas olhem pra história desses caras porque eles têm uma história incrível assim como como todo nosso aqui a gente tem um efetivo incrível no Brasil né? e eu acho muito legal essa essa esse approach sabe? dos naves americanos com com o pessoal no Brasil com a elite do Brasil assim a gente tem os policiais de elite que são não tenho nem o que falar com respeito máximo por eles e eu acho que vai ser uma boa trazê-los aqui é e esse ano vai ter o mistério olímpico é uma competição nossa quando eu fiquei sabendo é uma coisa sensacional né? suel suel praticamente né? um presente para os nossos atletas brasileiros e até para o ramo de suplementação até para o mercado sim é muito interessante isso aumenta muito os olhares a gente está fazendo postagem já pela Brasileiro do mistério olímpico e as pessoas já estão ansiosas para querer comprar ingresso que dia que é esse ano nós tivemos no ano passado 35 mil pessoas a proporção pode chegar a tipo 50 mil que legal bastante na Brasileiro que bacana é muito grande acho que a gente tem um celeiro de atletas no Brasil que é assim inigualável né? é incrível os atletas nossos são atletas que competem de igual para igual em qualquer país acho que a gente merecia sabe? é bem isso mesmo né? porque o Felipe Franco o empregador aqui da Midway né? e da Brasileiro para a gente ele é ele é um superstar e lá ele já está no nível muito alto que as pessoas talvez não acompanham muito não entendem muito sabe que ele é o cara mas sabe a importância dele fora né? exato e o site Midway? é Midway? sim a gente tem o nosso site americano e lá ele vende para o mundo todo muito chique ele é muito chique gente ele é muito chique imagina eu não é muito chique é que é o Midway Labs USA.com então quando você entra lá olha que chique então lá você encontra todos os produtos da linha é no mundo todo então você tem lá você consegue comprar porque eles entregam também no Brasil então você consegue fazer uma compra de algum produto específico para uso próprio nesse site e sem contar que tem vários apresentantes aqui no Brasil né? sim sim imagina o quanto deve ter temos também aqui também tem simpatia prometo que eu não vou te pegar no braço esse ano eu vou marcar um horário com você lá na feira vou esperar você lá vou esperar você lá eu vou estar com certeza foi um prazer viu? Andreia, Midway Labs pessoal se gostaram do vídeo curtem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e vale a pena conhecer essa empresa esse trabalho incrível da empresa eu quero saber esse segredo na feira eu vou filmar o segredo de bebê desse ano da Midway eu vou esperar vocês lá viu? com certeza obrigada viu? obrigada tchau até o próximo vídeo tchau tchau tchau